E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Yes ou no? Eu sei que você tá assistindo esse vídeo e tá sentindo falta de alguma coisa Então sente esse swing Completamos 21 milhões de inscritos no canal aí, hein? E em comemoração a isso eu resolvi responder as perguntas do Twitter Então botei lá o Whinderso Responde Quem for coisar eu respondo aqui, entendeu? Vamos lá, primeira pergunta Pabro, hashtag, Redstone Gang perguntou Whinderso Responde Se eu jogar o sabonete a sépsia no rio, os peixes vão vir sem espinhas? Olha, eu vou ser um rapaz muito inteligente, hein? Mas as coisas não são tão fáceis assim, hein, meu amigo? Como o rio é muito grande e vasto, talvez a quantidade de sabonete que você tenha não seja suficiente para os peixes virem sem espinhas Mas quando eu era adolescente eu escutava muito que passar pasta de dente na espinha, a espinha morre O que deve ser uma grande verdade porque eu nunca tive espinha no dente Você já teve espinha no dente? Aposto que não, hein? Então se você jogar o a sépsia e os peixes continuarem vindo com espinha, jogue pasta de dente que certeza as espinhas morrem Arroba Bia Underline CC perguntou Whinderso Responde Quais as brincadeiras que você mais jogava quando criança? Ah, eram várias Quantas brincadeiras eu brinquei Eu brincava muito de atirar o pau no gato, mas era só a música mesmo Quer atirar o pau no gato se você parar pra prestar atenção? É tipo aí se eu te pego Todo mundo canta, mas ninguém faz Eu não brincava muito essas brincadeiras de pera ou massa sal Essas brincadeiras de beijar pra mim não servia Tinha muito azar pra essas coisas Não tem noção? Eu tinha tanto azar quando ia brincar dessas coisas Que se eu fosse brincar de verdade ao desafio, eu ia se agarrar Agora a brincadeira que eu mais tinha medo era quem chegar primeiro é a mulher do padre Meu amigo quando o cara gritava Quem chegar por último é a mulher do padre Eu corria numa velocidade Por que que eu corri? Porque antigamente os padres não eram como os padres de hoje, não Esses padres modernos, bombados, pô, Raipo Vila Mix, esses padres Era sempre um padre estrangeiro, que ninguém sabia a procedência 175 anos, velho, a coluna tava bem aqui, a cabeça dele era no meio dos peitos Irmão do Dumbledore, sobrinho da Ana Maria Braga Suzana Vieira, madrinha de batismo Como diabo que não tem medo de ser a mulher do padre? Eu ia lá ser mulher do véi desse Eu nem conhecia o cara, eu nem conhecia o cara Que eu nem ia na missa, como é que um cara que eu nem conheço Eu vou casar com ele, né? Hoje em dia não, as coisas é mudadas Pô, aí tem o padre Fábio de Mela Aí eu já ia dar uma corrida mais lenta, uma passada mais devagar E deixar o menino correr na minha frente Vai, tô cansado, tô cansado Arroba o Indivídeos perguntou Qual é o melhor lugar pra se fazer amizade? Amizade você faz em todo lugar, dá pra fazer Deixa eu dizer uma coisa, se você for uma pessoa simpática Se você for uma pessoa legal Você faz amizade em vários lugares, em qualquer lugar Por isso que eu não tenho amigo Mas achar pra você ter amiga é você ser simpático Você pode ser amigo do porteiro do seu pé, você pode ser amigo em qualquer lugar Você pode fazer amigo no supermercado, na balada, na rádio Você pode fazer amigo no Tinder No Tinder, sim, pode sim Porque todo mundo pensa que Tinder é Ah, vamos só pegar gente Ah, vou procurar uma pessoa aqui Pra ficar com ela hoje Não, no Tinder você pode fazer amigo Você pode botar seu perfil Procura uma amizade Ou pessoas legais aqui nessa cidade Sai pra tomar cerveja Sai pra fazer uma conversa O Tinder é um lugar muito bom pra você achar um amigo Um amigo pra você, pra você curtir Muito bom achar amigo do Tinder A K Martins perguntou O Whindersson, o que você acha sobre namoro à distância? Cara, namoro à distância Eu vou chamar uma pessoa que sabe responder melhor isso pra vocês Tem experiência no assunto O que você acha sobre namoro à distância? O que você acha sobre namoro à distância? Eu vou te falar uma coisa Um segredo Eu quando namorava com o Carlos Alberto A gente viveu um namoro romântico Que era um parque de mágica, sabe? Um momento assim, sublime, entendeu? Uma coisa assim que eu não... Onde que eu... Que olha nesse negócio aqui, né? Nessa bola... Jared! Jared! Onde que eu olho nessa câmera tecnológica? Também eu não enxergo nada Eu não consigo... Porque a lente é suja Ah, não tem lente Encontrei o erro, o segredo, né? Não tem lente Não dá pra enxergar Humor Quando eu morava com o Carlos Alberto A gente tinha um... Como é que... Um namorinho, né? Hoje eu só falo ficar Hoje eu tô ficando Aquele tempo era casar Já encontrou a pessoa Já era uma gêmea Carne e unha Pante o coração Hoje eu não Hoje eu tô ficando Tô vendo se ele me interessa Eu morava muito longe, né? Carlos Alberto Quase 400 km de distância, né? Porque ele morava em Fortaleza Eu morava na Calcaia O amor quando ele... Né? Se vai acontecer Tem Entendeu? Se pode ser Que seja Tá? O que é pra dar, vai dar Tá? Nunca dá, não dê também Não precisa forçar uma coisa Que não tá entrando em você Ficar, entendeu? E aí, não sei o que A gente conhecendo Papo vai, papo vem Não sei o que Caixa de fósforo E a gente se via muito, entendeu? Ele trabalhava de final de semana Tá? Carlos Alberto A gente se via na semana Segundo, sexto, quarto, quinto, sexto Segundo, sexto, quarto, quinto, sexto A gente se via Sábado e domingo Ele trabalhava Então, sábado e domingo A gente se via pela internet Porque também tinha internet Também não era o pombo Correio Que mandava naquela época Que eu também não sou Poxa, a Xuxa Inclusive sou muito fã da Xuxa Desde que eu era criança Assim, já Eu era criança Ela tinha lá Seus 46 anos, né? E toda semana sim A gente se via Segunda, sexta, quarta Quinto, sexto E tal Fazia tudo que tinha que fazer Isso aí E tal No supermercado Fazia o que era pra fazer Também Que eu também não sou idiota E nesse meio tempo Eu fiquei grávida Do Jared 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 Essa cara está muito silenciosa Vou fazer o que está acontecendo Jared, o que eu estou fazendo? Não pode dar a criança Um momento que ela se divirta Ela já vai fazer Eu estava colocando o cachorro Dentro do microondas Dizendo que queria comer cachorro quente Olha o que eu Inbecil, cara Que coisa idiota, né? Colocar animais dentro do microondas E a gente seguiu assim E nesse meio tempo Eu engravidei Ou seja Vou parar de usar a internet Porque a internet me engravidou Dois são conselhos Que eu dou a você Que namora de ir à distância Toma cuidado com a internet Pra não engravidar Toma cuidado Porque o amor É uma coisa dolorosa, tá? É como diz aquela frase Quem com ferro fere Tanto baixa Até que fura Não fura o coração do amigo Nem à distância, tá bom? E agora eu vou Deixar o menino Pra seguir com o vídeo Com esse canal dele Que ele diz Que é sucesso E eu vou fazer minhas coisas Fazer minhas unhas E cuidar do Jared, né? Que já deve ter colocado Outra coisa Dentro do microondas Jared! Vem cá já Senão hoje Não vamos comer Sucrios, queros No almoço, tá bom? Então vocês sempre Que precisarem De conselhos amorosos É só me perguntar Que eu vou responder, tá bom? Conselhos amorosos comigo Tchau A Daniela Garcia perguntou O que mais te motivou A passar por tudo e todos Para ser o Whindersson Que você é hoje? Olha, tem uma parada Muito massa Que eu vou fazer Vocês vão ficar sabendo Logo, logo Uma parada muito interessante Para esclarecer tudo Sobre o que eu fiz Para chegar onde eu cheguei E fazer essas coisas Que vocês adoram aí Vai ser outra parada Que eu vou fazer Não é livro, tá? Que fique claro Mas é uma parada Bem interessante Para quem quiser Seguir essa vida Ou quem sabe tentar Vai ser bem legal O Wallace Silva perguntou Se a AIDS veio do macaco Quem foi a primeira pessoa A comer Meu Deus do céu Olha o que é que meus fãs Ô Jesus Cristo Olha o que é que o cara Vai perguntar Meu Deus Olha os fãs que eu tenho Quem foi a pessoa Primeira que comeu Eu não sei O que foi que eu comi No almoço Eu vou lá saber Quem foi que comeu O cu do macaco E o que é que tem O macaco dá O que é que tem Agora pronto Agora não pode O boga não é do macaco Então deixa o macaco Vai ver o cara Nem comeu o macaco Foi o macaco que comeu o cara Ninguém sabe da história Ninguém sabe das coisas Olha o que é que o cara Vai que é que foi Que comeu o boga do macaco Ô meu Deus do céu Eu não tenho não, cara Eu não tenho paciência, não Eu fico sem Eu fico perplexo O ser humano tem uma dúvida De saber quem foi Que comeu o cu do macaco Qual é o nível Da falta do que fazer Para o cara estar em casa Assim Falar assim Meu irmão Quem foi que comeu o cu do macaco Meu Deus do céu Ai Será que quem foi mesmo A Park Jo Young Perguntou Eu sei que você gosta de BTS Então é BTS que fala? É BTS Não é BTS Mas eu sei falar inglês Mesmo que eu sei qual é o certo Eu falo BTS É o BTS BTS Então qual é o seu favorito? Eu gosto do Do Happy Monster Porque ele tem uns lábios Que eu tenho igual Vamos para aí Ver se não é igual Falar BTS É tipo falar DJ Solta o som, DJ O LeftFT76 Perguntou Qual a coisa mais bizarra Que você fez na infância? Cara Eu acho que Fora trocar os cu Com meu primo Eu não sei O Fernando Souza Perguntou O Whindersson Por que que os violentos furacões Tem nome de mulheres? Cara Eu acho assim Na minha opinião É porque o nome Ele tem muita força Sobre o que? Por exemplo Katrina Katrina Quando fala assim Furacão Katrina Parece que o furacão Catrina Eu pensava que era isso Porque o nome Porra Quando você fala Katrina Parece que passou Regaçando Toba de quem estava na frente Porém Tem um furacão Que chama Furacão Marta Marta Qual é a possibilidade Da Marta Passar quebrando tudo No lugar Não tem Marta é nome de véia Marta é uma senhoria Que anda com o Yorkshire Dela É o máximo Que ela pode fazer É andar com o Yorkshire Quem destrói as coisas Não é nem ela É o Yorkshire Dela Então vamos fazer o seguinte O próximo furacão Que sair O nome vai ser Clayton E você que já está se preparando Para fechar este vídeo E assistir os vídeos De outro youtuber Que você gosta Não esquece de clicar em gostei Aqui no vídeo Cara Tem que ficar falando Clica em gostei Aqui no youtube Tá Volta lá no facebook Agora curte Marca seus amigos Para lhe ver Respondendo as perguntas Essas aqui são minhas redes sociais Que estão aparecendo na tela Instagram Twitter Onde eu fiz essas perguntas Você que quer participar Nas próximas Segue no twitter Seja ativo lá Dá RT nesse vídeo Aqui no twitter Se você está no twitter Facebook Isso aí Então é isso aí Muito obrigado É nóis E velho E velho E velho E brrr E brrr E brrr E brrr E brrr E brrr Tchau.